Hoje é terça-feira, não iria ter vídeo, mas eu resolvi fazer uma reflexão. Sei que poucas pessoas assistem quando eu não falo sobre término de relacionamento. E é legal falar de assuntos que não sejam término de relacionamento também, porque daqui a um ano tá todo mundo bem, já superou o término e provavelmente vai sair do canal. Porque é isso que acontece, as pessoas me abandonam quando ficam bem. Eu estou sendo dramático? Sim, estou sendo um pouco dramático também. E sim, eu sei que não são todas as pessoas que me abandonam e que são drama, mas eu queria que vocês me dessem uma chance mesmo de falar sobre outras coisas aqui no meu quarto, enquanto a gente faz um daily vlog bem simples e objetivo, beleza? Tava aqui pensando o quanto às vezes a gente perde por ser comum, sabe? Tá acostumado com ser igual a todo mundo e a gente tem que ser diferente, a gente tem que ser imprevisível. E hoje eu resolvi fazer uma coisa muito doida. E eu falei, meu, acho que eu sou a única pessoa que tá comendo ovo de Páscoa em pleno agosto, em pleno mês de agosto, e isso me faz uma pessoa meio especial, me faz... Gente, olha como esse ovo de Páscoa ficou gostoso. Sério. Eu coloquei Nutella, leitininho, alguns bombons, confete, porque eu não tinha dinheiro pra M&M, porque M&M é muito caro, e Nutella, Nutella, muito Nutella. E tá muito gostoso mesmo. Você não é obrigado a passar no vestibular com 17 anos, ou terminar a faculdade com 24, se casar com 27, ou ter filho antes dos 30. Sério. Você não é obrigado a nada disso. Isso tudo pra mim são um monte de padrões escroto. Então vamos tentar pelo menos uma vez, por mais que a gente não seja acostumado a ser, mas fazer coisas diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Por que é que a gente só come ovos de Páscoa na Páscoa? Por que não come antes? É simples de fazer, só comprar a forminha, ou pedir pra alguém fazer e comer. Mas eu não vejo ninguém comendo ovo de Páscoa antes da Páscoa. O ser humano, desde pequeno, ele é obrigado a escutar regras e padrões de como viver, como trabalhar, como sonhar, como agir. Eu acho que quanto mais a gente se desapegar disso, mais a gente vai conseguir ser feliz de verdade. E eu acho que todos esses padrões, eles atrapalham muito uma pessoa a querer prosseguir e acreditar nos sonhos dela, porque ser diferente é um desafio quando deveria ser algo comum. Então, vamos dar mais a cara tapa, vamos mais sonhar, vamos mais ser diferentes e vamos mais, sei lá, se abrir pra tudo que pode acontecer e que não é só o que as pessoas dizem que é legal. Eu tô com uma espinha aqui. A gente se preocupa muito, chega a visita em casa, a gente tem que arrumar tudo. Tem que passar a vassoura, passar o pano e tudo, tudo limpinho. A gente sempre tá tudo limpo. Aí a visita vai embora, a gente pega e fala mal dela. Por quê? Porque a gente arrumou a cama, a gente arrumou tudo, menos o coração. E hoje eu acordei muito puto com tudo isso, então, sei lá, chega de seguir tantas coisas, porque isso às vezes exclui toda a nossa individualidade e isso não pode acontecer. Todo final de ano a gente comemora, a gente estoura champanhe, a gente estoura rojão, a gente comemora muito. Mas por quê? Só no final do ano? Por que a gente tem que dar valor às coisas quando elas acabam? Por que a gente não estoura champanhe no começo, no meio? Eu já falei, Igor, eu tô falando muito rápido, porque tem um tempinho aqui que fica girando, 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 eu fico, meu, eu tenho que falar rápido, porque eu preciso mijar, sei lá, eu tô falando merda. E só uma dica pra você que quer surpreender a sua namorada, faz um ovo de páscoa igual eu fiz hoje. Às vezes as coisas mais imprevisíveis são as mais encantadoras, e não quer dizer que você vai pegar um helicóptero e vai cantar pneu, até porque helicóptero não tem pneu. Coisas mais simples são as mais lindas, e fazer um ovo de páscoa fora de época, pra mim, é a melhor coisa do mundo, porque eu me sinto muito bem, porque eu sou uma das únicas pessoas do mundo que tá comendo ovo de páscoa. Então, eu tô muito feliz. E pensa bem, a gente sempre deixa pra dar presente no dia dos namorados, ou no aniversário, mas a gente nunca pensa que talvez, fora da hora, fora da época, a gente dar um presente é muito mais especial, porque a pessoa nunca vai estar esperando um presente. Enfim, vai atrás do seu sonho, deixa de se preocupar com o que o resto do mundo tá pensando, seja diferente, seja você mesmo, foda-se os padrões, e bora ser feliz junto, é isso aí, beijo!